Sempre vou dar o meu melhor pela camisa do Bahia. Esse é o meu principal compromisso aqui. Ajudar em todos os momentos ao clube e fazer gol, né? Acho que o Novo tem que fazer gol e eu tô aí um tempo já querendo fazer bastante gols e acho que aqui no Bahia, com esse elenco que tem, com a qualidade que tem, eu vou conseguir fazer os gols. Lucas Fonseca, bola na ponta, Paulinho, tem dois em cima. Ainda assim, conseguiu cruzar a meta, cabeçada! Gol! Do craque! É de Gilberto! Para o Bahia! Gol! Gol! Gilberto para o Bahia! Gol! 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 O Bahia! Gilberto! Dificulta o jogador do Bahia a marcar, mas fica muito longe, o Vitória erra a passo e fica previsível. Olha o Gregor, que visão de jogo! Ajeitou de cabeça, bate o palácio! Gol! Gol! Sol! Olha o Gilberto, na cara do gol, atirou! Gol! Gol! Do Bahia! Foi para o ataque! E fecha com esse jogo contra o Autos do Piauí. Gol! Vem o tricolor! Cruzamento, Gilberto! Gol! De letra! Gol! 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 Chutiu para encobrir o bom goleiro Luciano. Passe mais à frente. Gilberto toca ali do meio com Flávio. Tem jogo. Bom passe. Chegou Juninho Capixaba. Cruzava do rei. Zé no gol. Gol. Gol de Gilberto para o Bahia. Você acompanhando tudo ao vivo. A chegada perigosa sobrou para Gilberto. Pode marcar. Gol. Vai Bahia. Vai Gilberto. Gol contra nossos parceiros do gol contra aqui na Copa do Nordeste. Daqui a pouco ele vai falar porque tem bola amulenciada para Gilberto. Saiu do gol Fernando Prats. Gilberto vai marcar. Tricolou. Gol. Bora Bahia. É dele. O artilheiro não perdoa. Gilberto. Para vir para a finalização, para marcar o segundo gol do Bahia. Olha o passe do Clayson. A bola é pula. Elber voltou. Elber não conseguiu chutar. Deixa o Gilberto. Gol. Gol do Bahia do Bahia do artilheiro do esquadrão Gilberto. Levanta a galera, faz a festa. Fazer gol, né? Acho que o 9 tem que fazer gol e eu estou há um tempo já querendo fazer bastante gols e acho que aqui no Bahia, com esse elenco que tem, com a qualidade que tem, eu vou conseguir fazer os gols. Gol. 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 apo. Alongоротоки. Gal. Gol. roportion. Cal. Gol.